NOMINHA 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 M stukiff NOMINHA Música NOMINHA Olhe ela vai esse o que o que aconteceu? Olhe Olhe vai ăname Se você não you want Estou melegar O que você disse? O que você disse? Isso parece-se? Eu disse, não! Ele tinha uma doença, eu lhe disse que ele ficou Eu sou um filho a esse gente não vai se achar por que você fez isso? O que? Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora mesmo! Vamos embora? Vamos embora? Vamos embora mesmo! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Nós vamos embora! Estamos indo embora! Não, 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 não. Como, como não? Aí ela vai ter seu petróleo Dia vai ter os petróleo Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não, não, não. não, não, não.